Bom dia, princesa. Por favor, senti na Glock. Bom dia, bom dia, meu povo. Sim, bom dia, porque aqui ainda está de manhã e acordei querendo fazer uma loucura neste cabelo. Na verdade, não acordei querendo fazer uma loucura, não. Já estava decidida a fazer essa loucura e hoje cá estou eu para fazê-lo. Meu cabelo está se podre, por isso que está preso, mas já já eu solto aqui, né, para a gente fazer aqui a minha franjinha. Sim, gente, decidi que hoje vou fazer uma franjinha no meu cabelo. Eu e as minhas franjinhas de época em época, gente. Já tentei fazer franjinha em mim várias vezes, na época que eu era alisada, na época que eu estava em transição também, eu fiz uma franjinha. Vou deixar até aqui nos cards para vocês verem, tá, a minha franjinha na época que eu fiz, que eu estava em transição, assim, eu não me lembro quanto tempo que eu estava em transição, mas eu acho que foi perto aí do BC e eu decidi fazer uma franjinha porque eu tenho essa fase da franjinha. Porém, eu invento, mas eu não sustento o que eu invento, sabe? Eu não uso a franjinha sempre que eu faço, eu nunca uso. Cá estou eu para mais uma tentativa de franjinha. Se eu vou sustentar essa franjinha, eu não sei, mas eu estou aqui para fazê-lo. E assim, eu acho que franja é muito também questão de estilo, eu acho que por isso que eu, talvez eu acho que eu não combine, eu não sei se é eu que não combino de franja o meu rosto, ou se é o meu estilo também de roupa, porque franja, ela tem aquele jeito mais delicado, mais fofinha, mais romântica e eu não sou nada disso, né? Portanto, aqui o meu look curtinho, ó, vou até aqui para mais longe, não dá para vocês verem não, mas eu uso blusa curta, short curtinho, então assim, eu acho que não é muito o meu estilo usar franjinha, talvez por isso eu não combine, mas vim aqui tentar porque dessa vez eu consegui arrumar aí uma franjinha não tão exagerada, que seja só um pouquinho que vai ficar lindo no meu cabelo. Então vem comigo fazer esta loucura neste cabelo, meu Deus do céu! Eu e as minhas loucuras, né? Mas antes, não esqueçam de deixar aqui a curtida de vocês, é muito importante vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito aqui, e ativem o sininho para receber notificação quando chegar a vídeo novo. Também não deixem de me seguir lá nas minhas redes sociais, meu Instagram é janefebárbara__, e o TikTok é janefebárbara__. Portanto, antes de fazer esta loucura, né, eu já estava decidida, mas eu pedi a opinião de vocês ontem lá no Instagram, falei que eu queria fazer uma franjinha, e muitas de vocês me apoiaram, tá? Então por isso é muito importante vocês irem me seguir nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é onde eu estou mais ativa, para vocês aí participarem antes da minha loucura, lá eu sempre estou falando as loucuras que eu quero fazer no meu cabelo, sempre peço a opinião de vocês, então, ó, se der errado, tá? Essa franjinha no meu cabelo, vocês me apoiaram. Então vocês arquem com a consequência também, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta! Já peguei aqui a tesoura. Gente, eu já fiz franja no meu cabelo, né? E eu toda vida fã dessas loucuras, eu mesma que faço as minhas franjas. Só que antigamente eu fazia muito cheia, sabe? Ficava aqui muito cheão, e eu não gosto tão cheia. E hoje, a minha inspiração para fazer a franja é a Evelyn, e eu até falei para ela, olha, tu que está me dando vontade de fazer essa franja, se der errado, vai arcar com as consequências, porque a culpa é tua. Ela também é ondulada e ela tem franjinha, e eu achei a coisa mais linda a franjinha da Evelyn, porque não é uma franjinha muito cheia, não é algo que é muito cheão aqui. É um pouquinho, sabe, assim, uns fiozinhos, então eu acho que assim eu vou combinar, e eu acho que assim eu vou usar. Não sei, gente, a pessoa nem tem estilo para usar uma franjinha, quer meter uma franjinha, né? E aí ela ensinou, tá, lá no Instagram, como é que ela corta a franja dela. Eu vou deixar aqui passando para vocês verem como é que é essa franjinha, e para vocês verem como fica a coisa mais linda no cabelo dela, essa franja. Eu subo da minha testa uns três dias e reparto ao meio. Depois eu faço um midi que ângulo da largura do espaço entre as minhas duas francelhas. Depois eu levo a tesoura mais ou menos um dedinho abaixo do meu olho, e passo a tesoura. E para não ficar tão reta, eu levo a minha mecha para frente com meu dedo na vertical, e passo a tesoura de novo. Daí eu reparto um triângulo maior da largura do arqueamento das minhas duas sobrancelhas, e passo a tesoura de novo. Daí eu venho com a tesoura na diagonal, e faço um degradê ligando da ponta mais curta até a ponta mais longa da franja. E para estilizar a franja, eu molho ela, aí eu prendo ela de um lado, deixo passar uns minutinhos, aí eu solto, aí eu prendo ela do outro lado, aí deixo passar mais de uns minutinhos, aí eu solto, aí eu ajeito, aí está pronto o seu ventinho. Lembrando que isso não é um tutorial, porque eu não sou profissional. A Evelyn também me falou para me dar mais uma olhada sobre essa franjinha, né, caso eu não tivesse entendido o vídeo que ela postou, porque é o estilo coreano, tá? A franja dela é no estilo coreano, a Evelyn é dorameira assim como eu, então assim, a gente é muito apaixonada pelo estilo coreano, eu acho muito lindo, gente, os coreanos, as franjinhas das coreanas, eu acho muito lindo. E aí eu dei uma olhada, tá, em vídeos das coreanas dando uma cortada na franja, eu acho que eu entendi. Separei aqui a minha franja, e agora eu vou prender aqui o meu cabelo, para a gente poder ver assim a parte que vamos cortar. Eu vou pegar isso daqui, botar para cá, só esse fiozinho, pouca coisa, né, parece que eu tirei. Já só uma mechinha, e como a Evelyn, ela faz aquele corte meio assim também, então vai dar para eu pegar essa parte aqui, ó, que será a parte da lateral, então meio que ela também vai ser cortada. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha, isso daqui não é um tutorial, tá? Não façam isso em casa, eu que sou doida mesmo, eu que decido fazer as coisas, mas não façam isso em casa, gente, pelo amor de Deus. Triângulozinho, bem daqui, ó, de cima mesmo, eu vou fazer um triângulo assim? Não sei. Calma aí, vamos ver se eu vou fazer um triângulo. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso em casa, procure um profissional, sério mesmo, porque eu tô achando que isso daqui vai dar ruim. Ó, tá meio torto, tá meio não, tá totalmente torto, né? Vou tentar ir mais assim. aqui ficou um triângulo. Vou colocar agora, ó, esse daqui pra cá. E eu tô achando que tá muito grande, ó, esse daqui. Eu não quero que fique algo muito cheio, ó, acho que aqui vai ficar muito cheio, né? É melhor cortar menos, se eu achar que ficou pouquinho, aí eu venho e corto mais, né? Então, eu vou tirar essa lateralzinha aqui, ó, pra ficar menos, porque ela pega assim, mais ou menos dentro da sobrancelha, pelo que eu vi, ó, mais ou menos isso daqui, ó. Então, eu vou pegar menos. Tirar aqui esse lado aqui também. Então, vamos aqui, ó, cortar aqui abaixo dos meus olhos, que vai que sobe, né? Vamos lá, sem dó e sem piedade. Pegar aqui, ó. Já era. Ai, meu Deus. Não vou usar, não. Eu tô fazendo aqui, eu não vou usar. Acho que eu contei muito curto, será? Não sei. Ó. Ó. Meu Deus, gente. Cara, eu invento cada coisa. Ai, mas não ficou feio, não. E aí, eu vou fazer como a Evelyn faz. Eu vou deixar aqui, mesmo onde tá. Acho que essa quantidade que eu cortei tá boa, né? Que ainda vai ter as outras partes que eu vou vir cortando. E aí, eu vou fazer como a Evelyn fez no vídeo dela. Ela pega... Ai, meu Deus do céu, gente. Poderia parar por aqui, não já cortei? Mas ela diz porque fica meio reto, né? Então, pra não deixar tão reto, ela faz assim, dá essa virada e corta só umas pontinhas. Eu tô enxergando? Não tô. Acho melhor botar meu óculos. Pra poder, né? Ver melhor. Ela dá essa subidinha aqui, ó. E corta só assim, pra cima mesmo, pra não ficar uma coisa tão reta. Vocês sabem que eu tô sem cortar meu cabelo, né? Então, eu acabo querendo ter um fuchico em mexer nesse cabelo, em querer ver a diferença, gente. Porque eu tô na fase de deixar o cabelo grandão. Então, ó, ainda ficou na cara. Mas será que é porque tá oleoso o cabelo? Será que é isso? Vou dar mais um levantado aqui pra cima e vou ser um óculos mesmo. Ai, meu Deus do céu, gente. Vai ver. O erro do ser humano é esse. É não seguir o tutorial certo. É querer fazer mais. Ó. Vamos lá. Tô vendo? Ai, meu Deus. Gente, eu acho que eu cortei muito agora. Não, porque não tá ficando, gente. Tá, não sei, tá ficando muito no olho. Eu quero que fique, sabe, mais ou menos aqui, ó. E aí, mas eu fico com medo de acabar cortando muito. Vou cortar só mais um pouquinho agora, real. Eu tô vendo que tá só vendo uns fiapos aqui que eu vou acabar fazendo uma super franjinha. Tá tão nos olhos. Ai, meu Deus do céu. E aí, gente, por que eu tô fazendo essa loucura logo agora? Eu tava pensando ainda sobre fazer. Só que aí, eu decidi logo fazer porque o meu aniversário, ele é em agosto. Então, se ficar ruim essa ideia de fazer franjinha, daqui pra agosto o cabelo já tem crescido. Né? Então, por isso que eu decidi fazer logo. Porque daqui, eu tenho quatro meses, é quatro. Também mais. Mais, junho, julho, agosto. Na verdade, tem três meses pra essa franjinha crescer. Então, daqui pra lá, ela vai estar mais ou menos aqui. Então, né? Se ficar feio, daqui pro meu aniversário eu tô bonita. É, eu acho que agora, ó, ficou bom. Ó, ficou bom. Ah, agora ficou bom, gente. E aqui, agora, gente, essa é a questão. Acho que tem muito cabelo aqui. Ó, tem muito cabelo aqui, não tem? Pra mim fazer isso que ela faz na lateral. Ela mede, ela falou, tanto que ela mede. Ela diz que na largura do arqueamento da sobrancelha dela, ó. Calma aí, falta esse cabelo aqui. Então, vai ficar esse cabelo aqui, ó. que é a da minha franja, meu Deus do céu. Não vai dar certo, gente. Jesus amado, o que que eu tô fazendo, senhor? Vai ter o pior que eu tô achando bonitinho. Tô achando que ficou bonitinho. vamos lá. Gente, ficou muito curto. Eu tô achando que tá em... Meu Deus, tá ficando muito curto, gente. Meu Deus, o que que eu fiz? Vocês viram que tá su... O que que eu fiz? Meu Deus, o que que eu fiz, senhor? É pra me ter parado ali. Meu Deus, o que que eu fiz, gente? Não acredito, não. Gente, não era pra me ter feito isso, não. Gente, tá, ficou curto. Ficou curto, gente. Era pra me ter parado ali, bem aqui mesmo, porque... Gente, eu fui muito burra. Eu sabia que poderia colher, mas eu achei, não, tá esticada, vai ficar no olho. Meu Deus, gente. Puts. Vamos lá, gente. Já era, não tem mais o que fazer. Não sei mais nem agora o que fazer. Gente, tá muito curto. Puts, grilo. Não sei nem como é que... Meu Deus, gente. Ai, eu tô arrependida já. Não tem como voltar. Ai, meu Deus do céu, o que que eu fui inventar? Eu deixei muito curto, gente. Não era muito feito isso. Vou tentar não cortar mais as pontinhas, porque já deixei muito curto. Então, vou vir só aqui no comprimento mesmo. Gente, é sério, fiz... Minha vida mesmo agora. Agora, eu vacilei, gente. Bonito. Vacilei mesmo. Ai, meu Deus do céu, não tem como voltar atrás, não. era pra ele ter deixado daquele jeito lá e ter feito essas partes aqui, Mas não, foi... O erro do ser humano é isso. Eu nunca achar que tá bom. Ó, vem assim. Eu juro que eu tô arrependida. Ai, meu Deus do céu, por que eu faço isso na moto? Aqui, eu não vou mexer mais não. Vou deixar esse daqui aqui mesmo, vai ficar assim. Tá ótimo, gente. Não ficou bonito igual o da Evelyn, não. Eu não sei, gente, fazer essas coisas. A pessoa vai querer inventar e fazer as coisas sem saber. como é que eu vou cortar esse lado aqui? Calma aí. Vou conseguir cortar não. Esse lado aqui não vai ser cortado não. Como é que eu vou cortar? Vamos aqui, ó. Pega aqui. Gente, não façam isso em casa. Lembrando, isso daqui não é um tutorial. Vocês estão vendo que eu fiz merda. Olha, gente, tá uma marmota. Tá horrível. Então, não façam isso, tá? Por favor, é sério mesmo. Gente, eu tô fazendo merda. Ó, meu Deus, esse já ficou menor do que o outro. E agora, o que é que eu faço? E aí? Já era, gente. Já era, já fiz a burrada. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz, gente? O que é que eu fiz, meu povo? Não tá igual, mas também não vou mais mexer, não, porque vai dar ruim. Vou deixar assim do jeito que tá mesmo, não vou ficar consertando, não. Tirei na freia das coreanas e fui parar não sei aonde. Cortar aqui na altura do meu queixo aqui, ó, só pra, né, já cortei mesmo. Gente, eu não gostei dessa lateral, que eu não soube fazer, tá? Parece sendo um... Meu Deus, gente, o que é que eu fiz? Essa ponta aqui, ó, tá muito maior. Essa ponta aqui, tá muito diferente dessa, ô, Jesus. Gente, tá horrível. Gente, o que é que eu fiz? Eu vou chorar. Não, gente, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Definitivamente, não fiz certo. Me arrependi de ter feito essa lateral aqui, ficou muito cheia. Acho que era pra me ter feito menos. Eu realmente acho que eu fiz merda. Tô parecendo um chitãozinho, não tô? Tô, gente, tô parecendo um chitãozinho, chororão. Definitivamente, não nasci pra ter franjinha, sabia? Não sei por que eu sirvo, mas tá bom. Dessa vez, eu fiz menos, tô vendo que não combina comigo, né? Então, eu desisto. Não faço mais franjinha, foi só dessa vez. Será que tá bonitinho? Assim, parece que ficou bonitinho, não ficou? Pronto. Fiz a minha franjinha coreana. Vai crescer, logo cresce, né? Então, não vai ficar muito feio, não. Eu acho que é também questão de costume, né? Talvez eu possa deixar ela assim mais pro lado, né? Se eu não gostar. Mas que é questão de costume. E também porque o meu cabelo ele tá feio, né? Ele tá sujo, então vou lavar meu cabelo agora pra gente poder ver o resultado desse cabelo. Me maquiei pra parecer aqui mais, né? Bonitinha pra vocês. Coloquei também um macacãozinho assim mais fofinho pra parecer, nossa, como ela é fofa, delicada, pra combinar, né? Com o estilo da franjinha. E agora eu vou finalizar o meu cabelo e eu já peguei aqui o grampo porque eu não vou secar a minha franja com o secador, nem vou usar chapinha, eu quero usar ela natural, né? Sem fonte de calor. Então eu vi que a Evelyn ela usa um grampinho desse e estica a franjinha dela e prende. Aí depois de um tempo ela vira a franjinha pro outro lado e prende com o grampo de novo. E gente, depois que eu cortei, né? Eu fui no espelho, olhei assim, né? Comecei a chorar. E olha que eu assim não sou fresca, sabe? Pra cortar cabelo, hoje em dia assim, eu sou zero frescura pra tá cortando o cabelo. Quando me dá loucura eu vou lá, corto sem problema algum. Mas eu confesso que quando eu cortei a franjinha que eu fui olhar no espelho assim, eu me arrependi mesmo porque eu fiquei nossa, meu cabelo tava tão lindo, tava com aquela franja maior tão linda, sabe? Meu cabelo tá maravilhoso. Como é que eu faço um negócio desse no meu cabelo? Então assim, bateu realmente um arrependimento. Eu fiquei muito mal. Mas até frescura, né? A pessoa faz as coisas e fiquei arrependida. Voltei para mostrar o resultado da minha franjinha pra vocês. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu confesso que eu tô me estranhando assim no nível que eu não sei explicar. Tô me achando super esquisita, sabe? Com esse negócio assim na minha cara. E sem falar que como eu acabei cortando muito aqui a lateral, tentei dar aqui uma escondida, ó. Porque, olha aí, ficou muito levantada essa parte aqui. É o que eu tô colocando assim mais pra trás pra não ficar aparecendo muito. Estranhando muito, gente. O que que eu fiz? E o ruim, ó. Que quando eu vou mexer, deixa eu mexer, eu não sei nem mexer no cabelo sem ter a franja. Eu mexi assim com tudo, né? Tô até estranhando e tá mexendo no cabelo. Eu, ultimamente, eu não tô gostando muito do meu cabelo no dia que eu finalizo. Eu tô achando que ele tá ficando um pouco frisado, não tá me agradando muito, não. O jeito que ele tá ficando. Eu tô preferindo mais ele no day after que ele tá ficando muito mais bonito. Mas tá aí, ó. Mexi no cabelo pra gente poder ver como é que ficou a franjinha aqui da lateral. Tô escondendo. Olha isso, gente. Um lado ficou tão feio. Esse lado aqui ficou todo, sei lá, esquisito. Como é que eu faço o negócio? Aí eu tô colocando aqui, ó, tentando puxar, ruim é se pegar um vento, né? Mas eu tentando colocar assim mais de lado. Ainda bem que é um pouquinho maior, no instante vai crescer, né? Ó, tentando deixar assim de lado, pra cá só mesmo um pouquinho aqui. Porque eu mirei na franja das coreanas e acertei na franja do chitãozinho e chorarom. Mas e aí? Qual a opinião de vocês sobre a minha franja? Eu vou aqui tentar mexer no cabelo pra ver como é que vai ficar nesse cabelo assim, sem franja. Caso eu não queira usar a minha franja, dá pra ficar com ela aqui de lado comportada, né? Ó, ficou bonitinho. Vai, gente. Mas eu vou usar a franja. Vou usar por quê? Porque eu inventei moda. Então eu vou arcar com a minha moda. Eu vi pra vocês que eu não sei nem como é que eu use, sabe? Porque quem já tem franja há muito tempo já sabe só pegar, só fazer assim e já organiza. Eu venho fazendo isso, ó, bagunça tudo. Vocês acham que eu combinei? Hum, ficou aparecendo uma menininha, não foi? Muito jovem. Gente, que estranho mexer. Eu gosto de estar mexendo no meu cabelo. Eu tô estranhando super estar mexendo no meu cabelo assim, de franjinha. Porque só mexo aqui, né? A parte de trás. Aqui na frente a gente acaba nem mexendo muito, não. Eu acho que eu tô estranhando. Eu acho que não tá muito feio. Perguntei aqui pro Love o que é que ele achou, né? Que eu tô me achando muito esquisito. É isso que não tá feio, é isso que tá bonito. Mas eu acho que é eu mesmo que tô me estranhando. Vamos ver aí no decorrer do tempo. Hoje é o meu primeiro dia com franjinha. Então vamos ver aí se eu vou gostar, se eu vou realmente usar ou se eu vou ser a louca e prender e esperar essa franjinha crescer. Mas deixa aqui a opinião de vocês que eu quero saber. Ela tá na minha cara. Gente, tem uns cabelos que não tá dando certo. Tem uns cabelos que ficam no meu olho que me incomodam. Meu Deus do céu. Tem uma franjinha coreana. A gente tá aprovada aí pra vocês. Ó, o olho puxado eu já tenho. Só me faltava mesmo a franjinha, né? Deixa aqui que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da minha loucura. Se ficou bonito. Gente, pelo amor de Deus. Diga que tá bonito que gostaram porque senão eu vou ficar muito mal de novo. Então, por favor. Mesmo você não tiver gostadinho que gostou aí pra levantar a minha autoestima, tá? E é isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Queria mostrar mais uma loucura, né? Mais uma fase da minha loucura do meu cabelo. Meu Deus, eu tô me estranhando. Olha, gente. Muito coreana ela. Deixa aqui a curtida de vocês. Se vocês já assistiram esse vídeo todinho e ainda não se inscreveram também, já curta e se inscreve aqui no meu canal, tá? Pra me ajudar aí a engajar mais. Ative o sininho também pra receber notificação quando chegava de novo aqui. Beijos e até a próxima.